Já tem um tempo que a gente ouve esse papo, Guilherme, mas até agora não parece ter tido nada de concreto. GOOOOOOOL! Ou melhor, ou não, pera, 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 goleada! São quatro gols de vantagem. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E depois vem o canudo à média distância que saiu da bomba. Não tinha como defender.